Bombeni na pop-up news! A demanda para a corrente nunca está mais gostoso. Um momento, a rúbata arranca super hop e corrente, e outro momento está que está nada comparável. Reba o momento na peak, se achou que a rúbata pide mais corrente que vai por suministrar. Por exemplo, o vento cai. Especial para uma situação assim, não está trazendo uma reserva. Será conhecido com Flywheel. Flywheel? Algo tem de ver com a auto, tá? Não. Não. Não? Um wheel com a bola? Não. Na web, nós produzimos corrente, fazendo uso de combustível fosil, mas também nós temos penetração de viento, penetração de sol e bioxas para produzir corrente aqui na web. É corrente que nós produzimos, mas vai nos red de uma maneira confiável e estabil. Temos que nós temos uma produção mix com diferentes recursos, nós temos que sempre acordar sobre automatização, e projetos, e máquinas inovativas para que nós possamos cumprir com a nossa clientela 24x7. Na realidade, a demanda de energia está subida e baixa. Pensei, nós estamos introduzindo Flywheel. Flywheel é uma massa cilíndrica que traz uma velocidade mais alta. No momento que a demanda está alta, nós guardamos a energia da Flywheel, e no momento que a demanda está boa, nós podemos puxar a energia aqui para a nossa rede. É aqui uma solução para nós poder integrar a energia sostenível de uma maneira muito eficiente na nossa rede. O que sabe mais? Veja a sua página de Facebook. Obrigado pela sintonia e até outro viaja! Tchau, tchau!